Não pule o vídeo, porque o Filipão tá na área com mais uma dica de FIFA 23. E na verdade, não só o FIFA 23, ele pode servir pra qualquer outro jogo que você vai jogar no seu Playstation, no seu Xbox, no seu Switch ou no seu PC. Mas enfim, eu garanto que a sua conexão de internet vai melhorar bastante. Sobre essa questão da conexão, eu acredito que você já gastou várias horas fazendo configuração no modem, no roteador e na hora que você viu o resultado final, o seu upload tava baixo, o seu ping tava alto. Mas eu vou dar uma dica muito simples que ela resolveu o meu problema e que ela pode resolver o problema de muitos de vocês, que é o seguinte. Essa é aquela dica bem básica, você já deve ter ouvido alguém falar, pô, mas é só jogar no cabo. Mas aí eu te pergunto, que cabo? Você acha que um cabo desse aqui é solução de alguma coisa? Eu jogava com esse cabo. Aí até que de repente eu falei, pô, mas é simplesmente jogar no cabo? É ou não é? Então a gente só tem que pegar um conceito que é o seguinte, existem vários tipos de cabo, que é o cabo CAT 5, CAT 5E, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 e o cabo CAT 8. E quais que são os melhores? O cabo CAT 7 e o cabo CAT 8. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz pra melhorar a velocidade aqui no meu Playstation 5, mas essa mesma dica vai funcionar pra quem tem Xbox, pra quem joga Nintendo Switch ou pra quem é aquele PC Gamer. Que é o seguinte, eu comprei o cabo CAT 7 da HP, ele é um cabo de 2 metros, blindado, um cabo de altíssima qualidade. Então se você quiser fortalecer o canal dominada de crack, eu deixei aqui o link na descrição do vídeo, o link desse cabo. Então você pode comprar na Amazon, e esse cabo ele simplesmente, eu só troquei esse cabo que eu comprei na loja aqui da esquina, que é 2 reais o metro, esse cabo bem fraquinho, e eu troquei por esse cabo CAT 7, que ele tem um preço razoável, né, em torno de 50 reais. Às vezes pode ser que esteja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, aí isso varia. Mas eu simplesmente tirei esse cabo, comprei esse da HP e a velocidade de upload no meu videogame, na melhor das hipóteses, chegava a 10, ficava em torno ali de 5, hoje eu tenho tranquilamente 100 de upload. E o download que ficava em torno ali de 100, hoje já supera os 300 com tranquilidade. Então essa simples troca de cabo, ela melhorou bastante a minha conexão. Então não adianta você ficar virando o roteador de cabeça pra baixo, dando murro no modem, que se você não fizer o básico, não trocar um cabo, botar um cabo de qualidade, aí não vai resolver o problema. Aí você deve estar com aquela seguinte pergunta, mas Filipão, esse é o melhor cabo que existe no mercado? Não, eu elenquei todos que existem e eu comprei o cabo CAT 7. Aí aquela palavrinha da moda, pros entusiastas, se você quiser comprar um cabo CAT 8, ele é caríssimo, ele é a partir de 200 reais, aí eu já não sei se ele vai fazer muita diferença do cabo CAT 7 pro cabo CAT 8. Mas aí se você quiser pagar a partir de 200, tem cabo de 200, de 300, de 400, então já são cabos caríssimos. Aí eu já não sei se a questão custo-benefício valeria a pena. Mas vou deixar aqui também o link na descrição de cabo CAT 8, mas assim, eu não indico, eu acho que o cabo CAT 7 resolve o problema. E por fim, vão ter pessoas que vão estar falando, Filipão, mas 50 conto pra resolver um problema de conexão, pra trocar um cabo? Convenhamos, hoje 50 reais já não é muita coisa, principalmente nesse mundo da tecnologia, que tudo é muito caro. Mas enfim, se você não tá curtindo a ideia de pagar 50 reais, porque assim, eu paguei com muita satisfação, porque assim, resolveu o meu problema, 50 reais assim, tá resolvido. Mas se você falar assim, pô, eu quero um cabo CAT 6, ele tá um pouco abaixo do CAT 7, então ali em torno de 20 reais, dependendo, e o cabo CAT 6 você encontra com mais facilidade, talvez ali ó, na esquina da sua casa. Então ele já é um cabo mais fácil de se encontrar. Então se você quiser ali pedir lá pro cara, ou, me vê 2 metros, 10 metros de um cabo CAT 6, o cara corta pra você na hora. Só que enfim, em torno de 20 reais você vai conseguir comprar um cabo desse. Coloquei até uns aqui na Amazon também, na descrição do vídeo, se você quiser comprar, tá escrito aqui, cabo CAT 6, também vai resolver o problema, talvez não na mesma qualidade. E o que eu falo desse cabo CAT 6, se você for comprar na esquina da sua casa, é que o cara vai tirar, vamos supor, você pediu 5 metros, ele vai tirar, vai crimpar pra você, vai colocar essa entrada RJ, só que o que vai acontecer? Ele não é blindado igual o cabo da HP que eu coloquei pra vocês, é aquele cabo pronto pra usar com muita qualidade. Então assim, na minha opinião, vale a pena o que eu fiz. Comprei o cabo de 50 reais, aí tem aquele dois tipos de público. Tem um cabo melhor, que é o CAT 8 no mercado. Pra que eu vou comprar um cabo CAT 7 se existe um melhor? Existe um melhor, só que assim, ele é 4 vezes ou mais o valor, né? De 50 pra 200, 300 ou 400. Então você tem que levar isso em consideração. E também existe um, que se você não quiser gastar 50 conto, você pode gastar também 20 reais, que com certeza vai melhorar. E por fim, eu acho muito importante eu compartilhar com vocês quem que vai sentir mais essa diferença na troca de cabo. Por exemplo, eu tava com esse cabo exatamente, ele é bem fraquinho, e já tá um pouco meio solto. Então é um cabo que já tava ali, já deu o que tinha que dar. Então pra mim, melhorou da água pro vinho. Agora, se o seu caso, você tem um cabo CAT 6, que ele já é muito bom, e você troca pra um cabo CAT 7, vai melhorar? Sim. Você vai ter mais desempenho? Sim. Só que você não vai perceber que melhorou tanto, igual a um cara que tinha um cabo bem ruim, que era o meu caso. E por fim, tem mais coisa pra eu poder jogar aliso? Tem mais coisas, mas aí fica pra vídeos futuros. A ideia era essa, porque a gente sempre leva esse conceito. Ah, não joga no Wi-Fi, joga no cabo. Mas aí, pô, qual cabo? Qualquer um? Qualquer um que eu compro resolve o problema? Não é bem assim. Então, às vezes, muitas pessoas estão perdendo muito tempo, quebrando a cabeça, fazendo configuração, e não melhora de jeito nenhum. Então, confere o seu cabo, se ele é um cabo de qualidade, se é um cabo bacana, qualquer coisa aqui. Tá o link aqui na descrição, só você comprar na Amazon, fazer a substituição do cabo, que com certeza vai melhorar bastante o seu desempenho. E agora nós vamos pra aquela consideração final do Filipão, que é o seguinte. Cara, vale muito a pena fazer esse investimento. Eu, pelo menos, gastei 50 reais, que é pra eu não passar mais raiva. Eu coloquei esse cabo ali, pra mim tá bem melhor minha conexão. Aí tem outras coisas ali, depois você vai ter que mexer no roteador, no modem, tem outras questões que já são mais burocráticas, mais técnicas, né? E que, convenhamos, é um saco. Então, se você resolver com uma simples troca de cabo, e já tá bacana o jogo pra você, ótimo, perfeito. Agora, se tiver ruim, aí a gente pode fazer um outro tipo de dica, aí você deixa aqui nos comentários se você quer isso, aí eu posso tentar auxiliar vocês. Ou então, você vê com a sua operadora, com quem você contrata o seu plano de internet, e vê se eles podem fazer essa melhoria, uma melhor configuração. Aí também existem no mercado, né? Pessoas especializadas. E eu já olhei essa questão assim, um cara que vai tentar melhorar aí, de forma particular, sua internet, é um valor bem elevado. Então, essa troca de cabo, ela é bem mais em conta. Então, se esse vídeo te ajudou, eu só peço pra que você deixe aquele like e se inscreva no canal. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho